Item 4, processo 48.500, 872, 2014 e 77. Requerimento administrativo interposto pela usina termoelétrica de Anápolis, S.A., com vistas à alteração do custo variável unitar da UTE-DAIA, em decorrência da alteração de alíquidas distribuídas sobre o custo com combustível. Diretor-relator, Dr. Reif Barros. A UTE-DAIA, controlada pela usina termoelétrica de Anápolis, S.A., vencedora do primeiro leilão realizado em 1º de novembro de 2005, conforme a edital de leilão 002-2005, celebrou contratos com a seleção de energia no ambiente regulado, com distribuidoras para o desfornecimento em 1º de janeiro de 2008. Por meio do despacho nº 331-2003, a UTE obteve a regularização junto à ANEL de sua capacidade instalada de 44,3 MW, constituída de 16 unidades geradoras de 1,6 MW cada e 17 unidades de 1,1 MW cada em operação desde dezembro de 2002. Por meio do despacho nº 181-2009, foram alteradas as características técnicas e a capacidade instalada da UTE-DAIA para 36 unidades distribuídas em 16 unidades de 1,6 MW, 16 unidades de 1,1 MW e 4 unidades de 0,310 MW, com um total de 44,4 MW. Por meio do despacho nº 1106-2010, a UTE obteve a liberação de suas unidades geradoras, a UGE 33, da unidade 33 a 36, para início de operação comercial a partir de abril de 2010. Em 2 de abril de 2015, o agente encaminhou o pedido de revisão da parcela variável vinculada ao custo combustível. Em 13 de abril de 2015, a SRM, através da nota técnica 59, analisou o pedido e, na mesma data, a superintendência emitiu o ofício 116 e encaminhou cópia da referida nota técnica para a manifestação do agente. Em 28 de maio de 2015, o agente apresentou contraponto ao entendimento da SRM, que, após análise da manifestação do agente, tanto a SRM quanto a SRG, encaminharam o processo para a deliberação da técnica 91-2015 e encaminharam o processo para a deliberação da diretoria. Em 22 de junho de 2015, o processo foi ministribuído ao relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela preunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de requerimento de alteração do custo variável, o CVAR da UTE DAIA, em decorrência da alteração da alíquota de tributo sobre o custo com combustível. Inicialmente, vale a pena apresentar como o valor da variação do custo variável unitário da UTE é ajustado pela CCER. Primeiro, o CVAR compõe-se de duas parcelas. Uma, o custo de operação e manutenção e o outro, o custo do combustível. O custo do combustível é a parcela vinculada ao custo de combustível e o COM é a parcela vinculada aos demais custos, basicamente, a operação e manutenção. O reajuste é feito no meio de fevereiro de cada ano por meio da fórmula SECOMB, que é o SECOMB vezes 1 mais o VPMI, onde o VPMI é a variação máxima permitida em relação ao custo do combustível correspondente à data do leilão calculado conforme o disposto na portaria MME 1510 de 2005. E a metodologia do cálculo de ajustes da parcela do combustível leva em consideração o menor valor entre os preços do óleo diesel no mercado nacional e internacional. Por essa metodologia, é aplicado o índice de correção adimensional sobre o valor inicial do custo variável unitário, que seria o SECOMB. O cálculo desse índice, no caso do mercado interno, é baseado na variação do preço do óleo diesel no período anterior, informado pela ANP, a ANEL, a qual repassa a informação à CCE. Os valores informados pela ANP não incluem os impostos, no entanto, dentro do SECOMB já se encontram incluídos os impostos existentes na ocasião do leilão. Portanto, quando há variação de impostos, os valores devem ser informados pelo interessado para que a ANEL determine à CCE o custo específico do SEVAR. A solicitação do agente corresponde ao pedido de revisão do SECOMB e, consequentemente, do SEVAR da usina, de forma similar ao anteriormente instruído pelo despacho ANEL 249-2015, que homologou o reajuste em função da alteração da alíquota do ICMS. Entretanto, conforme passarei a explicar, o encaminhamento não pode ser exatamente igual àquele do despacho 249, pois, naquele caso, ocorreu a revisão em função da alteração da alíquota do ICMS. E essa alteração incidiu de forma percentual sobre a parcela do SECOMB, ou seja, o SECOMB foi reajustado no mesmo percentual do reajuste do ICMS. No presente caso, a SRM identificou alterações de alíquotas de PIS-PASEP, de CONFINS e CID, de 2004 até 2015. Tais variações incidem sobre o volume de combustível adquirido pelo agente e, assim, a alteração em reais por megawatt-hora será adicionada ou subtraída do SECOMB vigente. O agente formulou o pedido com base. No consumo específico, 280 litros por megawatt-hora, esse consumo específico é diferente do consumo específico que foi estabelecido no edital. E essa diferença se dá, basicamente, porque houve uma alteração das características técnicas com ampliação da potência. Consequentemente, essa alteração é de responsabilidade do agente, mas, no caso específico da ANEL, a avaliação que a SRG fez foi no sentido de preservar o valor do consumo específico definido no edital. Na diferença de alíquotas ocorrida entre os estabelecidos no Decreto 5.059-2004 e 83.95-2015, no que se refere ao PIS-PASEP e CONFINS, aí está a tabela 1, nós estamos aí apresentando os valores estabelecidos que foram apresentados pelo agente. No efeito cascata do aumento de CMS sobre esse valor do montante de 0,0205 reais por litro e, dessa forma, o ajuste solicitado pelo agente corresponde a 280 do consumo específico, vezes o valor do litro, em 0,15, mais o valor de 0,0205 por litro, que dá um total de 47,64 a ser adicionado no SECOMB a partir de fevereiro de 2015. Portanto, esse 47,64 é o valor calculado pelo agente com base nos valores estabelecidos do contrato do preço do óleo e também com base no valor que ele declara como consumo específico. A SCMM identificou que o agente não considerou em seu pedido as alterações ocorridas na alíquota de contribuição da intervenção do domínio CID desde a entrada em operação da usina. Tal contribuição observou redução ao longo do período do contrato, bem como utilizou o consumo específico diferente do apresentado nos documentos de habilitação da usina no terceiro leilão de energia. Assim, a superintendência insetou seus cálculos, considerando o consumo específico de 0,254 litro por quilote hora, conforme ficha TECA apresentada na habilitação do primeiro leilão, com a inclusão de valores estimados em 4% de consumo interno e 2,5% de perdas até o centro de gravidade e a conversão de quilote para megote, 254 litro por megote, vezes 1,044, vezes 1,025, obtendo o consumo específico de 270,76. Ou seja, enquanto que o agente tinha o consumo específico calculado em 280, o valor calculado pela área foi da ordem de 270,76. Portanto, há uma diferença substancial aí entre os dois valores. Esse é o valor que nós estamos considerando a ser utilizado no reajuste. Na tabela 2, são apresentados os valores a serem incorporados ao SECOM, como, por exemplo, na primeira linha, 0,030 reais por litro, vezes 270. 270 é esse o consumo específico, que dá menos 8,12. Onde 0,030 é igual a SID mais PIS com fins do decreto anterior. Então, com essa tabela, nós procuramos considerar, na primeira coluna, foram os incrementos da redução da alíquota, alíquota posteriores, considerados no cálculo feito pela área. O valor a ser incorporado, no SECOMB, então nós percebemos que no período de maio de 2008 a junho de 2008, há um valor negativo de 8,12 a ser incorporado. No período seguinte, de junho de 2009 a outubro de 2011, o valor neutro, 0. No período de 31 de 10, de 11, a 24 de 6, de 12, o valor passa a ser negativo também de 6,23. E no período de 25 de junho de 2012 a 31 de 2015, o valor passa também a ser negativo de 18,95. E, finalmente, passa a ser positivo a partir de fevereiro de 2015 a abril de 2015, o valor a ser acrescentado de 21,66 reais por pregote hora. E, a partir de 1º de maio de 2015, esse valor passa a ser 21,66. Ou seja, esses valores foram calculados, os valores estabelecidos pela área, mas a diferença fundamental entre a proposta analisada pela área e pelo agente, é que o agente considera um valor de consumo específico na faixa de 280, a área de 270, e o agente não considera as variações de alíquotos dos tributos no período de 2008 a 2015. Dessa forma, a superintendência concluiu, pela revisão da parcela de custo do combustível, SECOMB do CVE da UTE, de forma retroativa, e de forma retroativa, conforme eu já explicitei na tabela 2. Já considerados os efeitos da aplicação dos ajustes definidos no espaço 249, por homologar o reajuste de 21,66 mWh, a ser adicionada a partir de 1º de maio de 2015, a parcela do SECOMB, antes da aplicação dos efeitos de reajuste definidos no espaço 249. Após a emissão da nota técnica, a 59 de 2015, da SRM, ela oportunizou a análise de manifestação do agente, e, em sua manifestação, a UTE contestou a sua atualização dos tributos anteriores e o valor atribuído ao consumo específico da usina. Em relação à variação dos tributos, transcreva a seguir trecho da manifestação apresentada pela interessada. A interessada fez uma exposição do porquê ela considera não coerente o valor apresentado pela área. Assim, eu te exposto, constando a referência da nota técnica, agradecendo primeiramente a oportunidade franqueada pela Superintendência de Regulação Econômica e Mercado, SRMM, a UTE passará a acrescentar alguns dados que foram ouvidados, bem como por esclarecer outros que possivelmente servirão de base fática ou de fundamento à modificação do entendimento exarado, bem como da própria conclusão revelada. E, deste desarato, veja que a tabela 2 tratou dos tributos incidentes sem levar em consideração o custo final do combustível, desconhecendo a real situação do mercado, no dado momento, em que os fatos aconteceram, pois houve situação em que a redução do CID não representou redução do consumo de combustível. E, nesse aspecto, ele tem razão, porque quando o governo decidiu pela redução da CID, essa redução se deu, mas o preço final para o consumidor foi mantido. É como se aquilo ali fosse um acréscimo dado à Petrobras para que ela pudesse reduzir o impacto que estava havendo no repressamento dos custos do combustível no seu caixa. Destaque-se que, na oportunidade em que houve a diminuição da CID, houve igualmente o aumento do combustível, exatamente no mesmo montante em que reduziu-se a CID. Ou seja, nestas condições, não há como enxergar somente a CID isoladamente, mas o custo final do combustível, pois o reflexo do preço é inexistente, exatamente pela particularidade da exação da sua forma de cálculo ou incidência no custo do combustível. Contudo, em momentos pretéritos, como dito e conforme segue demonstrado adiante, o aumento do combustível foi compensado pela diminuição da alíquota da CID ou ainda do próprio PIS-PASET e COFINS. De modo a não revelar aumento do valor final do combustível, não restando qualquer ganho ou benefício indevido às usinas, como entendeu a SRM. Por isso é que não foi apresentada a NEO, em momento anterior, qualquer pleito inerente, conforme constatado. Sendo que somente agora em 2015, e que o aumento das alíquotas impactaram diretamente nos custos dos combustíveis utilizados pelas usinas, razão da solicitação anterior de revisão e homologação destas novas regras que, indubitavelmente, são traduzidas em valor da CVU. Conforme já mencionado neste voto, os valores informados pela NP não incluem os impostos. No entanto, dentro do SECOM já se encontravam incluídos os impostos existentes na ocasião do leilão. Portanto, quando há variação de impostos, os valores devem ser informados pelos interessados para que a NEO determine a CCL ajuste específico do SEVAR. Assim, a SRM informou que não procede a alegação do interessado de que as alterações de impostos dos combustíveis foram compensadas nos preços de vendas ao consumidor final. Segundo a superintendência, a metodologia de obtenção de preços e reajustes dos combustíveis está claramente estabelecida em contrato. Assim, é de livre-arbítrio do agente adquiri-lo onde lhe houver, não cabendo a ANEL avaliar essa decisão ou os valores apresentados pelo agente nas notas fiscais de compras de óleo diesel. Em outras palavras, o custo do combustível é um parâmetro que deve ser gerenciado pelo agente. Ao longo do período de comercialização de energia, as oscilações de preços de insumo tanto podem onerá-lo quanto podem beneficiá-lo, e a gestão desse custo deve ser realizada pelo gerador. E, nesse sentido, a ANEL deve, sim, considerar a compensação dos impostos anteriores a 2015, inclusive aquele referente à CIDE. Quanto ao consumo específico da usina utilizado para sua verificação do impacto da alteração do imposto ao CVU da UTE, conforme já relatado no parágrafo 17, a SRM esclareceu que deve ser considerado aquele declarado para fins de habilitação no primeiro leilão de energia nova de 2005, qual seja 0,2541 e não o 0,280 sugerido pelo agente. A empresa contestou o valor com a alegação de que apresentou durante a habilitação do leilão de energia nova de 2005 uma declaração de disponibilidade de combustível e, segundo ela, a finalidade da declaração foi a comprovação da disponibilidade de combustível trazendo a quantidade mensal de combustível a ser contratada e não era feita menção ao consumo específico da usina. A geradora afirmou ainda que encaminhou ficha técnica da usina em outubro de 2009 indicando o valor do consumo específico de 0,280 litros por quilote hora. Citou também que a argumentação aplicável ao sistema isolado do que se refere ao limite de consumo específico de combustível. Segundo a SRM, a ficha técnica encaminhada em 2009, após a realização do leilão, se deveu exclusivamente à alteração das características técnicas da usina por motivação da interessada. Não há que se considerá-la para fins relacionados ao resultado do estado do leilão. Assim, a superintendência indicou que as alterações dadas após a negociação do leilão são de risco exclusivo do interessado. Sobre a regulamentação relacionada ao sistema isolado, a SRM destaca que o limite de consumo específico para usina de potência superior a 20 MW é de 0,210 litro por MW hora e de acordo com o anexo 3 da resolução 427-2011 e que se aplicado na revisão do CVU da UTE-DAIA resultaria em fatores de reajuste ainda menores do que foi apresentado na nota técnica 0,59 com efeito contrário ao pretendido pela interessada. Diante do exposto, concluo que a alegação da interessada quanto à variação de preço dos combustíveis e sua correlação com a variação de alíquotas de impostos não é procedente, uma vez que a variação de preço dos combustíveis tem tratamento específico, próprio, fixado em contrato e não depende de valores negociados no varejo. Ademais, entendo inadequado o pleito para considerado o cálculo do CVR o consumo específico da UTE-DAIA apresentado em momento posterior à realização do citado leilão. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.00872-2014-77 voto por conhecer e no mérito indeferir o pedido da revisão do SECOMB na forma solicitada pela usina termoelétrica de Anapos, a UTE-DAIA voto ainda por de ofício homologar a revisão do SECOMB da parcela do CVU da usina com vistas a primeiro, homologar a revisão da parcela de custo de combustível de custo variável unitário do CVU da UTE-DAIA de forma retroativa, já considerados os efeitos da aplicação dos ajustes definidos no despacho 249-2015 relativo aos seguintes valores e períodos. E aí eu transcrevo aquela tabela do período de vigência associado e, portanto, os valores da revisão retroativa negativo dos primeiros. Essa tabela eu já li anteriormente, portanto, nós estamos apenas citando novamente essa tabela para ele ficar mais claro a forma do dispositivo. homologar o valor de R$ 21,66 a ser adicionado à parcela do SECOMB a partir de 1º de maio de 2015, antes da aplicação dos efeitos de ajustes definidos no despacho 249-3 de fevereiro de 2015 e determinar a Câmara de Comercialização de Energia que recalcule a CVU da usina e proceda à reapuração das receitas de venda dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado firmado pela UTE e efetue a respectiva recontabilização com a atualização monetária. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Em voto com o relator, proclamo que a editora decidiu por conhecer e no mérito, indeferir o pedido de revisão no SECOMB da forma solicitada pela usina termoelétrica de Anápolis, S.A., UTE e DAIA, decidiu ainda por, de ofício, homologar a revisão da parcela do CVU da usina com vistas a, um, homologar a revisão da parcela do custo do combustível, do custo variável unitário CVU da UTE e DAIA de forma retroativa, já considerados os efeitos da aplicação dos ajustes definidos no despacho 249, 2015, relativo aos seguintes valores e períodos. Aí está o período. Dois de maio de 2008 a oito de seis de 2009, menos oito vírgula doze reais por megote de hora. De nove de seis de 2009 a trinta de dez de 2011, nenhum ajuste. Trinta e um do dez de 2011 a vinte e quatro de seis de 2012, menos seis vírgula trinta e seis reais por megote de hora. De vinte e cinco do seis de 2012 a trinta e um do set de 2013, menos dezenovem vírgula trinta e dois. E de um do oito de 2013 a trinta e um do um de 2015, menos dezenovem vírgula setenta reais por megote de hora. E por último, de um de fevereiro de 2015 a trinta de abril de 2015, de mais vinte e dois vírgula cinquenta e dois reais por megote de hora. Também decidiu por homologar o valor de vinte e um reais e sessenta e seis centavos a ser adicionado à parcela do SECOMB a partir de um dos cinco de 2015, antes da aplicação dos efeitos, dos ajustes definidos no despacho 249-2015. Também determinar a CCE que recalcule o CVU da usina e proceda à reapuração das receitas de venda dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, firmados pela UTE, e efetue a respectiva recontabilização com atualização monetária. Próximo.